Deixa ela aí na praia Desce com ela aí Fica um carro dando meia volta aqui Pra não ver se é trap Quem vai fazer isso aí De ficar dando meia volta aqui em cima Vem, vem, vem Mais um pouquinho Mais um pouquinho Pegar na sua mão Faz potencial ali na praia Mais um pouquinho Tá de boa Tá de boa, nem precisa vir não Olha a mãozinha Isso, meu amor Ele tá chegando É a praia Essa é a mamãe desnaturada que você tem, né, filha? Ah, tô Mamãe nem botou na cadeirinha da minha filha Isso tem um acidente forte, coitada Oh, meu Deus Que acidente, mamãe? Tá mandando super tranquila, cara Vida, tem muito doido na cidade O problema não é você O problema é alguém chegar e dar no seu meio Aí, lascou Tá doido? Tá doido? Muito doido, né, filha? Tá doido? Qual é o papai que sabe a saudade dele? A saudade, papai Saudade, papai Saudade, papai Saudade do papai A praia, papai A praia, papai A praia, papai A praia Você gosta da praia? A praia Ou não? Gosto um pouquinho só Gosto da praia Gosto da praia? Mexe na aguinha Ó, faz Menina, calma Calma Não, mergulhou rapidinho Cuidado pra não cair, meu amor Dá uma corda aí Pra me lançar ela ali na água Já aprendi já Desde cedo, como se nada Aí, filha Sabe o que você tem que pegar aqui na areia? Você tem que pegar Concha Concha Entendeu? As ostrinhas Concha Concha Isso, ó Aí, ó Procurar na areia As conchinhas Que vem do mar Depende, velho É Não sei se é bom falar Fala Fala que sim É, Yara Fala que sim Provavelmente vai perguntar o nome Ih, que linda Ah, eu vou procurar a concha Eu consigo É Ela aprendeu a falar baixinho Ela só fala baixo agora Baixo Baixo Baixo, não é? Baixo Subiu Baixo 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 O cara perguntou o caos Com a curiosidade Fala Agora se esse infeliz não quiser vender Eu vou ficar bolado Olha aqui, mãe, ó Despreparada, olha Olha só Olha só Onde o papai já tá Se ela corre A mamãe não pega A mamãe não tem energético Eu pego Eu sempre pego ela Então corre, filha Corre Muito, muito, muito Muito, muito Sem parar Vai, vai, vai Não, você para Você para Espera Não, espera Para Ela não saiu no gás Pera, pera Aqui, ó Você tá conversando comigo, ó Pronto Agora você espera Aí, ó Pronto, agora você percebe, vai Quero ver, vai Ele mandou assim Aí é foda Corre, Clarinha Corre, Clarinha Corre, Clarinha Ele falou o que? Por quê? Corre, Clarinha Corre, Clarinha Só mandou Aí é foda Mandei um pão de interação Ué? Ah, esse cara tá metendo um louco Tenho certeza, mano Ah, certeza, velho Por isso que eu nem ia falar Tá ligado? Ele falou assim Quando a gente chegar Quando a gente chegar Você saber Tá, mas perguntei Você vai vender Ou não vai vender Os cartão hoje, meu amigo Porque daí Ô, BK Isso pode ser um policial Tentando beitar, tá ligado? Não O policial deve ter aprendido Um cartão desses aí antes E tá tentando beitar Pra quem quer comprar, tá ligado? Pode ser Perguntou onde ele tá aí, Medusa Ô Não, não Perguntou onde ele tá, não Porque ele não vai falar E ele já vai desconfiar Que a gente quer pegar ele, tá ligado? O bagulho é saber, Yara É, beleza Ele falou aí É foda Ele falou que vai Ele falou assim Tá na minha casa aí Tá, então é isso Fala que a gente tá Aguardando ele aqui Isso é um ônibus passando Aqui de cima? Não aborda Não aborda não, João Fica suave Faz um castelo pro papai É, é o castelo, papai Fala papai Como é que ele chama de um tio Mãe, quando ela vê Ela vê qualquer um de mochila vermelha Ela fala Tio Tuco O pai é o quê? O pai é o quê? Tio Tuco Pai Tuco E o resto é o quê? O resto, ó Quando você vê outra mochila Você tem que falar assim Tapete 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 É Tapete Viu qualquer mochila? Qualquer outra mochila Tapete Tapete Só tem, ó Tuco e Tapete Tio Tuco e Tapete Tapete Tem que ensinar alguma música pra ela cantar Aí sim é recordinha Ah, ela aprendeu uma música Fala Canta pro papai A música que você aprendeu Dança pra ele Você vê como você tá dançando agora também Que música é essa, meu Deus? Olha a pernilha Mamãe vai ensinar uma musiquinha bonitinha pra você depois Pra você cantar É, foi embora Passou mais um ônibus Dá um beijo no papai Tá cantando dez Pior que eu não tô nem conseguindo tirar a máscara, acredita Sério? Por quê? Uhum Sério Hoje Hoje? Que horas? Na praça? Eu levei ela lá pra fazer exame Na pediatra Daí ele tava lá com a filha dele também Aí ela conheceu Aí ele ficou falando que é irmãozão Que é o quê? Irmãozão? Uhum É seu irmão, filha É, texugo Texugo e Tiquem Salva aí, Tiquem Seu irmão Tiquem nem ia aparecer hoje Nem acordou pra ficar com você Tiquem é Amanhã Amanhã Pode falar pro Tiquem Ele vai ficar Da hora que ele acordar Até ela ir dormir com ela Tô sim, Uba Quero ver É ver se vai ficar mesmo Na hora que o gordinho rodou O quê? Tá passando teu celular Na hora que o gordinho rodou Ah Tenho de uma parte Você até tomou banho, né, filho? Fala pro papai que você tomou banho Por quê? Papai Tomou banho na praia? Tomou Mamãe colocou Ela foi tomar banho E tomou banho Depois da praia? Sim, né? Nossa, essa mamãe Meu Deus Vou ter que começar A ficar contigo, hein, Clara Essa mamãe Só de um dia dessa bebê Eu me levou Só de um dia A menina aí é saudável 100% Você me falou uma coisa dessa Pra menina Saudável? Vamos ter que fazer Sim A gente fez Não fez os anos dois É saudável porque é minha filha, né? Pelo amor de Deus Porque senão ia nascer com rinite Com sinusite Com clarolite Né, minha filha Bonita igual o rapaz O Peter, ele tem falo que é do meio de fome Mamãe é bonitinha também Ainda bem que todo mundo fala Não tem médico Ah, puxa a mamãe Todo mundo fala Corre, 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 Clara Corre muito, corre muito Corre muito Ah, agora você corre Você é uma vida, né? É Nossa, filha Você é bem da devagarinha, hein? Claro que não Corre, filha Corre, filha Corre, filha Corre, filha É a popó É a popó Peraí, deixa eu tirar isso aqui daqui Entra dentro Entra dentro da boia Ai, calica Pega a pique de churro Daqui a pouco nós estamos chegando lá no Lá no É, lá no norte É Entra na boia, filha Vem cá, se não me colocar Ih, não foi, não Eu acho que não vai, não Não vai, filha Vamos voltar, vamos voltar Vem Nossa, eu tô muito bonitinho Papo reto Eu não tô amor, bonita? Você tá linda, meu amor Você tá linda Você é linda Vai, ó Vai, tutu, corre aí Eu não quero ver você pegar, você não é braba? E você? Não, quero ver você Eu tenho energética, você tem? Pois é, você tem que ter, né, vida? Olha isso, cara Olha isso, ó Olha lá, a menina teve que se esconder, ó Filha, quando você correr, você não pode parar, filha Você tem que ir na bala, no 12 Nossa, se nós perder ela um dia vai ser resenha pra encontrar, né? Não vai? A gente vai perder nunca Vai ser resenha Eu tenho babá eletrônica dela Ah, tem, é Ixi E aonde que tá esse babá eletrônica? É, tá na esporta Tá na chupeta Não é só Ah Ixi, o que a Silvia tá falando aqui? É o que eu pensei Oxi, do nada É o que eu pensei Ixi E é um E já nasce com É o que é isso, filha Já nasce, não Eu coloquei no bubu dela Daí, aí, sei lá Tá devagar, né, filha? Porque tava correndo mais fome Ai Ela não tá com sede nem com fome, não Tá com sede, filha Não, ela Ela comeu bastante Quer ter ter, meu amor? Ai, quer ter Vai ser resenha perder a filha Não vai, não Para Gostou de correr, né? Aí, ela corre bem devagarzinha, né? Queria ver se corre com uma pessoa normal Para ver se não O que, meu filho? Vai ficar Vai ficar Ai, nossa Mas descansa, viu? Credo Meu Deus Credo Creador Creador Já cansou, amor? Amor, mas até um dia inteiro atrás Foi de hoje que vocês vêm Foi ótimo, né, meu amor? Muito aprendizado Passearam muito? Passeou bastante Fala pro papai Como foi seu dia De graça, meu mandefe Fazendo parkour, banho Aí, banho Dá energia Dá energia pra ela Nossa, deixa eu dar um bagulho muito bom pra ela aqui Pega aqui, filha Um baseado Não, vida Não, não é Não é Pega, filha Ó, deixa o papai abrir pra você Vida não pode tomar isso Pronto, bebe tudo Engula, vai Isso, todinho Beba tudo Você vai atrás Não deixa nada Agora tu vai sair na bala Na bala, na bala Na bala, vai Corre, 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 corre Toma Agora você pega Vai, Tali Tchau Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu vou ficar monitor Não, não vou Já foi e é longe, meu filho Olha Tá virando É um monstrinho Caraca, moleque Embrazou, parça Deixa eu pegar uma moça Se não vai fugir Eu vou Pera aí Ei, boy Me empresta SR1 aqui Ele falou que tá 5KM Tá chegando Caraca, isso aqui tava em paleto Ele não tá vindo não, viu Pode ter certeza Ele tá metendo louco Esse cara aí tá metendo louco, cara Pode ter certeza 5KM, pô 5KM ele tava em paleto Aquela hora Ele tá parado desde aquela hora Lerdão Vida Cadê ela? Sobe, sobe Vem, vem, amor E ela tem rádio, Marcelo Ah, ela não tá sem rádio Muito bom Ela aqui, ó Ela tá aqui dentro Ela tá aqui, ó Pescoitinho Clara, Clara Ela não é nem doida De dar rádio pra ela Aqueles meninos lá Pegando o celular O celular maior do que a cabeça O bagulho feio Mano, ele marcou a lock Ele mandou a lock dele É, quer colar? Segura Vamos, vamos Vai no dos Alguém de moto Onde é? Vamos de Passeio radical Meu Deus do céu Ué, você deu energética? Bora mostrar a gente Então vocês querem uma viagem Com emoção ou sem emoção? A gente tá na praia Com emoção mesmo Dá bom, mexe um tipo Com emoção, cuidado Ai, calma Com emoção Com full emoção Mas Cuidado Muito forte o vento Vai batendo Não, não, não Melhor de É Vem aqui, ó Eu tô de Vem com quem? Eu acho que eu peguei a moto de vocês Eu vim com o John Não, não, não Tô tirando no carro Bora, bora Tô com o carro E aí, o BZ01 Vamos lá, vamos lá Vamos lá na lock desse cara No 12 Vocês já podem adiantar Já adianta Ele mandou uma lock É pertinho da munition de paleta A gente já tá seguindo aqui na frente Pra encontrar